Por aqui que eu não posso já ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Vou à procura dentro do mundo inteiro De uma mulher que me ame de verdade E eu cansei de ser andado Por aqui me dediquei o meu amor A paixão é uma força do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão é uma força do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade que dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganada a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho Vou partir e viver em outro lugar Pelo mundo vou prominhando sozinho Longe de ti vou construir um novo ar Pelo mundo vou prominhando sozinho Longe de ti vou construir um novo ar Pelo mundo vou prominhando sozinho Longe de ti vou construir um novo ar Pelo mundo vou prominhando sozinho Longe de ti vou construir um novo ar Pelo mundo vou prominhando sozinho Longe de ti vou construir um novo ar Pelo mundo vou prominhando sozinho